Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho do coração Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho fofo demais Vamos brincar! Tenho um dragão! Lu, Ferdinama, Madunga, Spah, olha só o que eu achei! Um caracol! Tcharam! Eu achei um caracol! Ele é bem pequeno A gente tem um monte desses lá no quintal Ah, é? E no meu quintal tem um sapo grandão que estica a língua bem assim Ah, é! Olha só, pessoal, o caracol tá gosmando em todo lugar Mas eu tenho um super esquilo no meu quintal Uau! Então conta como é seu esquilo Ah, ele é todo vermelho E a cauda é tão bonita E quando ele pula é muito engraçado Boing, 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 boing Ele fareja assim Olha, o meu caracol entrou na casca E o meu esquilo vive com toda a família Ah, é? E eu tenho um dragão no meu quintal É, ele chega todo dia, mas só o pôr do sol Mas, Simon, não é um dragão de verdade, é? É, claro que é É um dragão de verdade Que besteira Não, não é não Ele é um super dragão e eu até subo nas costas dele Eu vou mostrar pra vocês mais tarde Vão ver só Tá bom A gente vai ver, então Vem, gente Vou mostrar pra vocês o meu super esquilo Mas, Simon Por que você disse que a gente tem um dragão? Ah, não sei Eu queria que eles prestassem atenção em mim E agora? O que eu faço? Vem, Simon Gaspar Podem abrir a porta pra mim? Obrigado Pegadas! Pula mais alto, Gaspar Tem que parecer com pegadas de dragão, tá? Tá bom, Simon Vou pular bem altão O que você tá fazendo, Simon? Olha, é uma pilha de cocô de dragão Nossa Agora, algumas folhas Isso aqui é um cocô de dragão E agora você vai se vestir de dragão, Gaspar Corre, Gaspar Se esconde lá atrás e só sai quando eu disser Dragão! Dragão! Ah, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Oi, gente, vem O meu dragão já tá quase aparecendo Olha, são pegadas verdadeiras de dragão E isso, isso é cocô de dragão Isso é cocô de dragão, vejam E agora vou chamar o dragão Dragão! 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 Ah, não! Ah, tá tudo bem, Gaspar? Que fantasia legal essa sua de dragão Ah, papai, tô preso Espera aí, deixa eu te ajudar Dragão! Ah, mas por que será que ele não tá vindo? Talvez a gente deva chamar o dragão juntos Dragão! Dragão! Ah, olha lá, é o dragão Mas não é um dragão de verdade É o Gaspar Minha fantasia tá toda estragada Tá tudo bem, Gaspar Você é muito engraçado Gaspar, não é sua culpa Olha, olha, olha lá O dragão! Ele existe! Ei, Simon, sou eu Papai! Gente, volta! O meu dragão é mansinho Um dragão! Nossa, a gente tem um dragão de verdade no nosso quintal Não, Gaspar, não é um dragão É o papai Ele tá disfarçado E quem quer subir nas costas do dragão? Oba, eu primeiro! Se segura e lá vamos nós O Simon pregou uma boa peça na gente Não foi? É, até porque aquela fantasia parece mesmo um dragão Mas, Ferdinand, dragões de verdade não existem Eca! O papai pisou num cocô de dragão Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon Lá vem o Simon Lá vem o Simon Coelhinho do coração Lá vem o Simon Lá vem o Simon Lá vem o Simon Coelhinho fofo demais Vamos brincar! Não quero ir pra piscina Olá, meninos Oi, papai Oi, papai Olha, Simon Eu trouxe umas sungas bem legais pra gente ir pra piscina amanhã Quê? Piscina? Nunca! Nunca ia mesmo! Você vai com seus amiguinhos da escola Vai nadar em uma piscina de verdade pela primeira vez Então, olha, vai ser assim Um, dois Papai, você tá parecendo um sapão Dois Um, dois Piscina? De jeito nenhum Eu não consigo alcançar o fundo Não se preocupe, Simon Tudo vai dar super certo, meu filho Que ótimo, Simon Amanhã vai aprender a nadar na piscina grande com todos os seus amigos E você vai ser capaz de nadar sozinho como um adulto Não! Nunca! Mamãe, eu não quero nunca, nunca, nunca Nunquinha ir pra piscina Olha, Simon Também tive medo na minha primeira vez Mas terá professores de natação lá E são eles que ensinam as crianças a nadar Guardem suas coisas, crianças Nós já vamos pra piscina Ah, não! A piscina não! Vamos lá, crianças Acalmem-se sem correr Nunca! Nunquinha! O que foi, Simon? Você perdeu alguma coisa? Ah, perdi Será que é a sua sunga de natação? Olha lá bem aqui, Simon Ah, obrigado Oba! Hora de ir, olha só o que eu tenho que fazer Eu não quero ir Eu não quero ir Oi, Lu! Não fica com medo Venha, vem comigo Nossa, tá muito fria Viu, Lu? Foi fácil Ah, é muito fria Mas é só ter coragem Vem, Lu! É só uma piscina bem pequenininha E eu sou boazinha Nossa! Afundem um de cada vez Muito bem, peguem um dos macarrões, Simon Uau! Eu não quero ir Não precisa ficar com medo, Lu Eu tô aqui, eu te ajudo Mas eu nunca fiz isso Você consegue, Lu Graças aos meus superpoderes Eu vou te proteger É isso aí, Simon Vá em frente e pule Eu vou na frente, Lu Eu tô boiando E eu nem preciso pisar no fundo Olha, Lu, olha Vem, pode segurar em mim se quiser Nossa, você é super forte, Simon E o que você imaginava? Eu sou super... Você tá bem, Lu? Eu tô bem, valeu Muito bem, crianças Agora comecem a bater os pés Assim vão pra frente sozinhos Vamos lá Mexam as pernas E um e dois E um e dois E um e dois A gente tá nadando, Simon A gente tá nadando E agora vamos fazer uma coisa superdivertida Todos pulando na piscina Sempre a mesma coisa Isso foi superlegal, não foi, Lu? E agora chegou a hora do escorregador Nossa Podem ir, crianças Uau! O escorregador é incrível Pode ir, pode ir Mas sem correr, certo? Eu, eu, eu Eu primeiro Eu vou depois de você Nossa, que legal Ah, de bom! Uau! Eu adorei! Isso é tão divertido Muito bem, crianças Eu sinto muito, mas a piscina fechou por hoje Ah, não! Mas já? Nunca, nunca Nunquinha! Gaspar, posso te ensinar a nadar se quiser Nunca, nunca Eu sinto muito, mas a piscina Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon Lá vem o Simon Lá vem o Simon Coelhinho do coração Lá vem o Simon Lá vem o Simon Lá vem o Simon Coelhinho fofo demais Vamos brincar! Os mais velhos Oi, mamãe! E aí, coelhinho? Eu vou te pegar, Simon Ah, você nunca vai me pegar, Lu Te passei, Simon Uau! Ah, espera um pouco, Lu Olha isso aqui Oi! E aí, Benjamin? E aí, Simon? O que foi, Simon? Ah, esse é o Benjamin, meu primo Ei, Benjamin Pra você! Uau! Você viu isso? Ele dominou a bola no peito Isso é muito difícil de fazer Tá pronto, Ronan Pega essa Tá bom Vamos cabecear Vem, Lu Vamos brincar com eles Ah, tá bom Eu sou super bom em cabecear Então as crianças sabem cabecear? Vocês vão se machucar São pequenos demais O quê? Não somos tão pequenos assim Ah, são sim Cabeceadas são só pros mais velhos O que ele disse não é verdade Aí, Simon Pode mandar a bola? Vamos provar pra eles Que não somos pequenos Tá bom, Simon E aí, granões? Nunca vão pegar a bola da gente É! Ei, qual é, seus bobões? Devolvam a nossa bola Vai, Simon! Vai! Ei, devolve a nossa bola! Ei, qual é, Simon? Seja legal! Espera um pouco, Simon! Cuidado, Simon Estão atrás de você Olhe! Pega! Espera aí, eu pego! Isso! E aí, viu minha super cabeçada, Simon? É, isso aí! Não somos pequenos! Não somos pequenos! É isso aí! Ganhamos! Ei, Simon! Qual é? A bola é nossa! Não podia ter pegado ela! Desculpa, Benjamin Mas você viu como a gente é bom? Podemos jogar com vocês, então? Ah, tá, tá bom Não, nem pensar As criancinhas não podem brincar com a gente E aí, Benjamin Você vem ou não? Ah, só um segundo, Rona Você tá com medo de perder Só porque eu sou melhor que você! Isso é uma grande bobagem Ah, deixa pra lá, Simon Não precisamos deles Quem chegar por último É o perdedor! Eu não quero mais jogar futebol Eu quero andar de skate agora Sim, é muito legal! Uau! Olha só, Lou! Eles têm um skate! Ah, uau! Oi, Benjamin Que skate legal! Eu posso tentar? Ah, bom, não Porque a gente tá praticando E skate é bem difícil Tem que ter muito equilíbrio E tudo mais Isso mesmo Quer dizer Não tem como criancinhas Andarem de skate Mas isso não é verdade Eu aposto que sem andar Bem melhor do que vocês dois Não se preocupe, Simon Vamos continuar a andar de bicicleta, tá bom? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu também! Espera por mim, Simon! Ei, sem chance! Devolve o nosso skate! Oh! Vê-lo por aqui! Isso! Somos super demais! Ei! Me devolve agora! Me dá o skate agora! Isso! Conseguimos! Quem são os melhores são a Lua e o Simon! Mandou bem, Simon! Obrigado, Benjamin! Até que vocês manjam de andar de skate, não é, Ronan? É, mas isso é só sorte de quem está começando! Os skates são para os mais experientes, porque se você insistir, você pode acabar se machucando muito! Então, quem é a criancinha agora? Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon, com o olhinho do coração, lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon, coelhinho fofo demais... Vamos brincar! Cuidado! Aqui vou eu! Simon, para que está vestindo essa fantasia de super coelho? Porque hoje eu vou salvar o mundo! É! Eu sou o super coelho! Super coelho! E aí, Ferginã? Espera um pouco! O super coelho vai salvar você! Me salvar do quê? Não preciso ser salvo, valeu, Simon! Ah! Ei, você não me acertou! O super coelho é muito rápido! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá... Olha! As meninas precisam do super coelho! Mamãe, mamãe, eu vou brincar com a Lu e com a Sofia, tá bom? Tá bom! Divirta-se, meu coelhinho! Valeu, mamãe! Agora é sua vez! Tudo bem! Super coelho! Oi, Sofia! Oi, Lu! Oi, Simon. Oi, Simon. Está em perigo, meninas? Não, está tudo tranquilo, Simon. Não, não, está tudo ótimo. Tá, tá bom. Mas se vocês caírem, eu estou por perto. Super Coelho! Vocês viram? Eu nem caí. O Super Coelho é super forte! Vamos brincá-lo. Tá bom. Que nojo, é um sapo. O Super Coelho vai te salvar do sapo. Vai embora, vai embora, sapo. Vai, pula fora, sai. Não, não, não na minha cabeça. Ele já foi. Mais uma missão cumprida pelo Super Coelho. Simon, pode deixar a gente brincar? Sai da minha frente, Lu. Aqui vou eu. Ah, Ferdinand, está chateando a gente. O quê? Ele está chateando vocês? Esse é um trabalho para o Super Coelho! Ei, meu patinete! Eu vou trazer de volta. Só preciso alcançar o Ferdinand. Tá bom, Simon. Mas esse não demora, tá bom? Espera! Para! Para aí, Ferdinand! Ah, você nunca vai conseguir me pegar com esse patinete de criança. Espera só para ver! Você não é rápido o bastante. Vou te pegar, Ferdinand! Cuidado! Eu estou passando! E aí, Simon? Serginal, pode parar de chatear a gente, tá bom? Ah, mas é você que está chateando a gente, Simon. Você não deixa a gente brincar. Verdade. Você está sempre chateando a gente, Simon. Vamos, Lu. Vamos brincar em outro lugar. Ah, mas é... É, se vocês... Se vocês precisarem de mim, é só me chamar, tá bom? Ah, não! Ele vai jogar toda a lama nas meninas! Cuidado! Ele vai passar em cima da poça! Ah, não! Aqui vou eu! Desculpa. Você está bem, Simon? Ai, Simon, você está coberto de lama. Pois é, Simon. Você está cobertinho. É verdade. O Super Coelho não tem medo da lama. Você nos salvou. É um herói de verdade. É! Mais uma missão cumprida do Super Coelho. Super Coelho! O Super Coelho está aqui para salvar o dia. Simon, você está coberto de lama. E aí, pessoal, olha! Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Coelhinho do coração. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Coelhinho fofo demais. Vamos brincar! Ganha quem perde! Êêê! Uhul! Está levando! Gaspar! Você vai ver só! Você errou, Simon! Cuidado! Super bola de neve! Simon, fui atingido pela neve! Minha vez, Mamadou. Eu vou te empurrar. Eu estou pronto. Oi, pessoal. A gente pode brincar também? Oi, Simon. É claro que você pode. Mas você tem um trenó? É claro que a gente tem! Um super trenó! Então, vamos apostar corrida? Isso, isso! Uma corrida! Olha, tem um morro legal lá atrás da minha casa. A gente se encontra lá. Ótima ideia! Então, vamos pra lá! Bom, tá legal. Vamos correr! Mas como é que vai ser? Se somos quatro e só temos dois trenós? Vamos fazer dois times de dois. Ah, tá bom. Eu e o Mamadou contra você e o Gaspar. Ah, nem vem! Isso não é justo! Por que você vai ficar com o Mamadou? Ué, isso é porque o Gaspar é o seu irmão. É! E eu quero ficar com você, Simon. Tá bom? Tá bom! Mas como eu sou o maior, eu que vou guiar. Tá! Vou te empurrar bem forte, Simon. E eu vou te dar o meu super empurrão. Se segura e depois vamos esquiar. É! 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 Tá bom! Preparar! Um, dois, três e... Vá! Vai! Gaspar! Empurra! Isso! Ganhamos! Ganhamos! Gaspar! Empurra! A gente ganhou! É! Somos os campeões! Tá, mas a gente vai ter outra corrida, não é? Tá bom. Mamadou, dessa vez você empurra. Com certeza! Vamos, Gaspar! Dessa vez segura forte o trenói e empurra super, hiper forte, tá bom? Super, hiper, ultra forte! Tá bom! Um, dois, três e... Vai! Mais rápido, Gaspar! Vai! Mas, mas o que você tá fazendo, Gaspar? Me solta! Solta! Ganhamos de novo! Viva! Viva! É! Ganhamos de novo! Mas isso não é justo! Como é que eu vou ganhar se eu tenho um bebezinho me empurrando? Oh! Mas, mas, mas isso não é verdade! Não sou um bebezinho! Se você vai me tratar assim, eu não vou mais brincar! É! E quer saber de uma coisa? Eu não preciso de você! Eu tô muito melhor sozinho! Beleza! Vamos apostar mais uma corrida! Tá bom! Tá bom! E um, dois, três e... Vai! Ganhamos de novo! Somos invencíveis! Mas o meu trenó chegou primeiro que o seu! Mas isso não conta nada! Tem que ter gente dentro dele! Acho que eu nunca vou ganhar! A não ser... Caspar! Caspar! Vem! Eu preciso da sua ajuda! Não! Você me chamou de bebezinho! E você veio embora por isso! Preciso da sua ajuda pra ganhar! Eu não sou um bebezinho! Hum! Ah! Claro que não é! Você não é um bebezinho! Mas é menor e muito mais leve! E é por isso que vamos ganhar! Tem certeza? Tenho! Mas é claro! Tá! Então tá bom! Se quiser, a gente pode pegar leve com você! Não precisa! Porque agora... É a vez do Gaspar! Tá legal! Então tá bom! Preparar! Um... Dois... Três... Vai! Ganhamos, Gaspar! Ganhamos a corrida! Ganhamos! Você é o campeão! Ganhamos a corrida! Ganhamos! Nós ganhamos! Nós ganhamos! É verdade! Só que nós ganhamos as três primeiras! Pode até ser! Mas a gente bateu o recorde de treinor mais rápido graças ao Super Gaspar! É! Ei, Gaspar, você quer ficar no meu time? Não, nada disso! Ele é o meu irmãozinho! Hm! O Sinे...